MÚSICA 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 E agora nós chegamos aqui na Permita-se Estética e Spa Urbano E hoje nós vamos desvendar todos os segredos aqui do spa E eu estou com a Michele, a Michele que é cosmetóloga, esteticista e é responsável aqui pelo spa Que é esse espaço assim ó, incrível gente Normalmente não é Michele? A gente acaba fazendo um spa quando viaja, vai pro spa do hotel Mas a gente tem aqui gente, em Porto Alegre, em plena Tito Livre Zabicari Número 235 Número 235 E esse espaço assim ó, maravilhoso que dá pra fazer até de casal Inclusive casais, que é o que mais estão pedindo aqui né São casais que vem Nós temos um foco, que é tipo a gente chamou pacotes pra casal Sim Mas não necessariamente precisa se fazer Dá pra procurar um pacote? Ótimo, essa é a questão Porque o que que acontece? Tem casais que, ah eu não quero massagem Eu quero ficar só num banho de diversão Quero só fazer uma sauna com a minha esposa Vocês decidem Vocês venham aqui combinar Claro Quero tomar o espumante que eu tô mais habituado a consumir Nós fornecemos Quero queijos, quero vinho Não, é mesmo que não acaba mais Sim Então dá pra gente tirar uma tarde durante a semana Com certeza E quer fazer um spa aqui Com certeza Não é? Dá pra vir com as amigas Tem um espaço até de happy hour, não é? Isso mesmo, nós temos um espaço que pode fazer ver nos happy hour Que é muito pedido também Que vem assim, ou só amigas Só amigos também nós fazemos Não, e normalmente a gente se junta com as amigas, não é, Michelle? Pra comer Que tal a gente se unir com as amigas Pra emagrecer Ou pra ficar mais bonita, mais satisfeita, não é? Isso mesmo Muito mais legal, né? E aí pode fazer, compor duas massagistas Duas massoterapeutas Ou só aquele momento assim do chazinho detox Nós temos também Pois é, o que que o spa aqui oferece? Sim, o spa oferece Desde as massagens de pedras quentes Bambu terapia Cromo terapia A nossa maravilhosa maca Italiana Pois é, eu ia acreditar Essa maca italiana, gente É quase como se fosse uma sauna pequenininha, não é? Isso, isso Como é que ela funciona? Ela funciona assim A gente faz uma esfoliação manual E aí você fica na maca Ela tem também uma ducha térmica E ela tem a cromoterapia Que vai te estimular Tanto na parte de drenagem Na parte de uma satisfação E aí depois fechamos ela e ela faz a sauna Imagina que legal Muito legal, muito legal Michelle, me diz uma coisa Um local aqui do spa Ele também pode servir de presente Quando a gente quer presentear uma pessoa Uma amiga querida Ou até um casal querido Nós temos até presente para formandas Que legal De aniversário De meninas que passaram a vestibular Também já foi perguntado A gente faz isso Não tem problema nenhum A pessoa se permite E a gente realiza o sonho Realiza o sonho Não só realiza o sonho Como sai daqui Com a autoestima lá em cima Isso aqui a gente relaxa A gente se sente bem A gente usa também A questão do ar Do cheirinho Então vocês não tem noção O que é o cheirinho Essas imagens que vocês estão vendo Elas são assim Vocês tem equipamentos De última tecnologia Não é? E aqui o espaço é feito para relaxar Isso sem falar Em todos os outros serviços Da Permita-se Não é? Que a gente vai falando Ao longo dos programas Porque é muita coisa Não dá para falar Tudo num programa só E gente Pasmem Bem pertinho De todo mundo Aqui na Tito Livre Zambicari Que é bem pertinho Da Anitta Garibaldi Então não tem como errar Uma rua super calma Com um lugar para estacionar Aqui a gente consegue Vir e ficar um dia inteiro Se quiser E nem sente Que a gente nem sente Sai daqui Nas nuvens A Permita-se Fica na Tito Livre Zambicari Número 235 Com estacionamento Com um café Maravilhoso Com estética Com academia O que mais? Com beleza Com espaco Aqui nós estamos falando Aqui dá para fazer cílios Dá para fazer tudo Altaria Tudo não é? Temos tudo Então nós queremos convidá-los Então para conhecer Esse espaço Incrível Se você quiser presentear Alguém também Com algum serviço Aqui do Permita-se Também pode Tenho certeza Que não vai errar No presente E que tal Um spa a dois Né? Eu acho que isso Dá assim aquela Apimentada No casamento No namoro Seja o que for Não é? Michele Michele, super obrigada Por hoje E semana que vem É claro que tem Mais permitas para você Então venham conhecer Música 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 Música